O que levamos nos acalmou? Esse município é proibido, comércio, e prestem atenção. A interlocência tem um obrigado de licença de saídas de emergência. A fábrica está pronta. Minha missão acabou. Preciso ir. A Caixa agradece pela presença, porque as continhas vão se abrir. Caixa, a transformadora da cultura do Brasil. 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 Boa noite. A Caixa Cultural Brasília apresenta o espetáculo A Mulher do Fim do Mundo, direção geral, Guilherme Castruppi. Direção de arte e cenografia, Ana Turra. Guitarra e cavaco, Rodrigo Campos. Guitarra e violão, Rovilson Pascoal. Bajo, cinti e violão de sete, Marcelo Cabral. Percussão, da lua. Bateria, Guilherme Castruppi. Participação especial, Ubi. Som, Fernando Narciso e Miguel Dornelis. Luz e projeções, Ana Turra. Beauty artist, Wesley Pachu. Figurino, Alexandre Linhares. Saia, Ana Turra. Produção executiva, Pira Dornelis. Direção de produção, Mariana Ferreira. Direção de marketing e planejamento, Pedro Loureiro. Produtor pessoal, Elza Soares. Juliano Almeida. Holdi, Graciliano Neto e Fernando Mochila. Operador de TP, Marco Aurélio. Produção, projetar, gestão estratégica. Apoio, Vanaparte Hotel. Rádio Cultura FM. Portal Acha Brasília. Revista Boca a Boca. Território Cultural e Estúdio Carbono. Patrocínio, Caixa, Governo Federal. E com vocês, no palco do Teatro Caixa Cultural, Elza Soares, a mulher do público. Aplausos. 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 Coração do mar, é terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue onde fria correnteza no canal do Magui. Por sentinela, equipaz das estrelas, da inferno de madrugadas. E em escolas de samba, é o navio humano, quente, negreiro do Mangui. É o navio humano, quente, negreiro do Mangui. Aplausos. 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 A minha casa, a minha solidão Joguei do alto com o terceiro lugar Quebrei a carne e me divido O resto dessa vida A avenida dura até o fim Mulher, não vivo Eu sou e vou até eu cantar Meu chão não é nada, é de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um ventaval Me joga na avenida que não sempre é Pirates, chuveiro, me cata o calor O peixe amarelo beija meu irmão As asas e o olho sobras pelo chão A chuva de confetas deixa minha dor Na avenida tem cheio A pele preta e a minha voz Na avenida tem cheio A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto com o terceiro lugar Quebrei a carne e me divido O resto dessa vida Eu sou e vou até eu cantar Mulher, não vivo Eu sou e vou até eu cantar Até eu cantar Eu quero cantar Me deixe cantar até o fim Eu quero cantar Eu quero cantar até o fim Me deixe cantar Me deixe cantar até o fim Eu quero cantar, me deixe cantar até o fim Eu quero cantar, me deixe cantar até o fim Boa noite meus queridos Boa noite Eu quero mais forte, boa noite meus queridos Isso, que maravilha é tê-los Obrigada Vocês é que são maravilhosos Sem vocês eu não seria nada Obrigada 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 Chico, Alessandro e Mané Vão a pé Vão a pé São sete léguas de chão Meu irmão Meu irmão Cabucando o chão de sal São três alas da manhã A missão da não vai ver Sente o brilho do farol de alexandre Com grande Dizem que o brilho do farol de alexandre 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 Se deixando de onde eu disse Quero gritos! Música Guilherme agora e cura o dia de cima de mim Esse pedaço de pedra Me dá uma graça pro chão Se abre debaixo do laço Até o coxo tropeça Vem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar Mas se sempre se fecha Vem que o ator me contou Que o mundo vai terminar O poço cheio de merda Quente é tudo na mão Quem me pregou a tensão O dedo da boca não sobra Mentei cabeça com mão O cheiro é teu coração Já vai pulando na cova Quem é no quente do pé O pai de todos quem é É derrubando a bocada Tá na quebrada quebrou O mundo todo afrontou O dia dá pra virada No meio dia No meio do tiroteio O teu desejo do feio que veio lá Que fica velho no meio do mundo inteiro O teu desejo da bomba que vou soltar Que o típico da bomba que vai ser Que o típico da bomba que foi soltar É pra abandonar Olha Só tem ninguém na praça Já tem um sol sem graça Só tem ninguém pra ver E contar Já tem ninguém na praça Já tem ninguém na praça Já tem ninguém na praça Não tem ninguém na praça, não tem um palco sem graça, não tem ninguém pra ver, vou lá. Olha, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na praça, não tem ninguém pra ver, vou lá. Olha, não tem ninguém na praça, não tem um palco sem graça, não tem ninguém pra ver, vou lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu quero muitos gritos. Isso, festa, alegria. Obrigada. Olha, festa! Obrigada. 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 Vamos gritar, minha gente. Vamos fazer barulho. Isso. Bastante barulho. Trade, menina. Das salvarem, af�der,zwischen. Obrigado. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Você é meu bom moleque. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Beleza, mano, fica com Deus, quando terás esse turma de mesa. Não importa o que eles são bobeira, eles enclamam a qualquer hora que você quiser Essa correria toda, Nelza Essa correria a gente tem que se encontrar, né? Pois é, mano, a vida é isso aí É a life, my brother É a life, brother É a life, é a life Ah, mas estou feliz com o seu sucesso, viu? Eu muito feliz com o seu sucesso também Eu estou feliz com o seu sucesso Estou muito feliz Eu estou feliz com o seu sucesso 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 Eu quero ver uma mulher Eu quero ver uma mulher Eu estou feliz com o seu sucesso Eu estou feliz com o seu sucesso Você é meu irmão-muleque, morô? Minha gente, a mulher da Vim do Mundo é o resultado do encontro desses artistas maravilhosos paulistãos. Maravilhosos! Esses meus irmãos-muleques. Começa assim. Rodrigo Campos. Rodrigo Pascual. Da Lua. Marcelo Cabral. E tem um culpado que isso tudo está acontecendo. Tem um culpado, sempre tem um culpado, né? O culpado isso tudo é o Carioca. Que foi para São Paulo e virou... Como é? Me ensina. São várias alternativas, todas as quais com uma rima é difícil. Pois é, rima comigo. Carioca com paulista, paulista com carioca. É isso só? Aí pode ser... Pau, pau. Caripau, pode ser... Pau. Pauloca. Pauloca fica feio. Pauloca, né? Pauloca. Pauloca não rima. É mais ou menos como você querer juntar peca-pau com quer-quero, né? Quiser, né? Mas eu não sei rimar. Porque não tem pau, né? É paulista, né? O nome dele é Guilherme Castrupe. Pois é, Guilherme, eu quero animar, mas as minhas rimas são horrorosas. Tem sempre um pau no meio, fica feio isso. Não é isso que eu quero. Pau, minha gente. Pau, minha gente. Viva! Agora... Agora que tá tendo assunto muito sério. Vamos falar de um assunto, mas muito sério, serésimo. É uma coisa muito séria. Vocês vão ver só. E vocês vão me ajudar a cantar, porque é muito sério. Serésimo. Eu falei? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito o pé. Eu quero ver você pular, bando e correndo. Você vai ser referente e levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou ligar teu nome e explicar meu endereço. Se você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito o pé. Eu quero ver você pular, bando e correndo, bando e correndo. Você vai ser referente e levantar a mão pra mim. E quando o samba eu vou chegar. Eu mostro o rosto do teu braço. Quero teu barato, teu braço, teu braço, teu braço, teu braço chumbado. Eu ponho água no bolso. Pra se beber, eu nunca perdi. Você vai ser referente e levantar a mão pra mim. Você vai ser referente e levantar, bando e correndo, bando e correndo. Eu não cheguei, não me peguei. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi. E você não entra mais, eu digo que eu não te deixo E já tava tendendo que você saber o que é Eu sou um cachorro e apontando pra me fazer o olho do pé Eu quero ver você por lá, mas eu vou nem saber se eu ver Você vai querer fazer de levantar a roupa Enquanto tua mãe ligar Meu capricho no sulacho Digo que é animado, que é cheio de tempo Mal acostumado, pena tá no tempo Deita virar pra ver a pessoa Você vai se arrepender de levantar a roupa 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 Mão cheia de dedo, dedo cheio de minhas pujas Pra cima de mim, pra cima de moá, já vem mané Você vai se arrepender de levantar a roupa Você vai se arrepender de levantar a roupa Forte! Você vai se arrepender e levantar a mão pra mim Você vai se arrepender e levantar a mão Você vai se arrepender e levantar a mão Você vai se arrepender e levantar a mão Não disse? Maria da Vila Matilde Porque essa tapeia é brava Quem dirá da Vila Matilde, hein? Mulheres do meu Brasil, se liguem É 180 Diz que denuncia E chega de sofrer calada Tem que gritar Gemer só de prazer Plástico, né? Tem que gritar E qual foi o número que eu falei? 180 Isso 180 Não se esqueça desse número Levantou a mão 180 Você vai se arrepender e levantar a mão pra mim Você vai se arrepender e levantar a mão Você vai se arrepender e levantar a mão Você vai se arrepender e levantar a mão Agora essa próxima música O Kiko Dinucci fez especialmente pra mim Ele fez pra mim essa música Manda balas Manda balas a viu som Olho pro meu corpo Que bala vai escorrer Que bala vai escorrer Vejo o próprio fogo Tô a porta pra vencer Ninguém muito tolta Toda pele vai arder O meu fim tem chamas Solta a terra pra correr Olho pro meu corpo Unhas cravadas em transe na teja Roupas jogadas no chão Pernas abertas se tremendo Sufoca a sofridão Meu temporal Meu temporal me transforma em louva Preza você vai gemendo Feito do poder Eu entrego também Tempo de maravite Pra poder Pra poder Pra poder Pra poder Pra poder Rap today, rap today Olho no meu corpo, sinto a lava e escorrer Vejo o próprio fogo, tô a porta pra viver Me derrito torta, toda pele vai arder O mel do deixando mexe, solta a fera pra morrer Unhas cravadas em transe na tejo, roupas jogadas no chão Pernas abertas de preto no beijo, suco ao pastor treinadão Meu temporal me traz do alma e louca, presa você vai jogar Vejo o poder, o pé e o calor, eu vou currar a bebida Rap today, rap today 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 Rap today, rap today, rap today Rap today, rap today Adoro, adoro 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 Rap today, rap today Rap today Rap today, rap today Rap today Rap today Amém. 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 Ao meu lado, nosso Benedito Benedita, esse artista maravilhoso, que é o nosso querido Rubinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, todo mundo aplauda. Maravilhoso. Podem aplaudir sem pena. Pois é, né? Agora ele vem pra cá pertinho de mim. Vem pra cá pertinho de mim. Vem cá, meu amor. Vem. Vem, meu querido. Vem. Vem. Vem, deita no meu colo. Bota a cabecinha no meu colo, tá? Mas a sua cabecinha tá tão molhada... Como é que molha uma cabecinha assim, né, bruxa? É estímulo, é? Estimulei? Que? Vai molhar a cabecinha. Bota a cabecinha no meu colo, velho. Eu vou secar a cabecinha, tá? Deixa que eu seco, é que eu sei secar. Sei secar muito bem uma cabecinha molhada. Fica tranquilo. Vai ficar molhadinha assim, ó. Molhadinha demais atrapalha, tá, meu amor? Tô indo pra cabecinha. Tô indo pra cabecinha? Olha... Eu vou te contar uma história que ninguém te contou até hoje. Por isso que eu quero que você deite a cabecinha no meu colo. Tá? Você quer secar mais a cabecinha? Quer? Tô seca. Isso. Que cabeça é essa? Eu vou te contar uma história que você vai ouvir. Eu vou... O que é isso? O que é isso? Laia, 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 laia Laia, malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome da guerra Que na passarela, porte estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a elvinha Lá... 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 Laia, 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 Laia. Malandro Eu ando querendo Falar com você Você tá sabendo Que o Zeca morreu Por causa de brigas Que teve com a lei Malandro Eu sei que você Nem se liga no fardo De ser capoeira Moleque mulato Perdido no mundo Morrendo de amor Malandro Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Que na passarela É ponto standard E lá na favela Tem nome de flor Malandro Só peço um favor De que tenha cuidado As coisas não andam tão bem Pro meu lado Assim faz minha maturinha Lá 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 Onde tem malandro? Quero ver malandro. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Amém. 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 A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Amém. Metade passa, poema de Murilo Mendes, de 1941. Amém. 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 Não precisava, ali até eu chorei porque eu não chorava, dar a volta à coisa que eu quero ver que eu não quero ver. Um bocadinho mais, 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 um bocadinho mais. Chorei, não procurei, me escondei, todos viram, fingiram, perna de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava, dar a volta à coisa que eu quero ver que eu não quero ver. Mulher de moral, não fica no chão, quem quer que me venha, me venha a dar a mão. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e não volta por cima. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e não volta por cima. Um bocadinho mais, 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 um bocadinho mais. Chorei, não procurei, me escondei, todos viram, fingiram, perna de mim não precisava, Ali onde eu chorei qualquer um chorava, dar a volta à coisa que eu quero ver que eu não quero ver. Mulher de moral, não fica no chão, quem quer que me venha, me venha a dar a mão. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Então, minha gente, levanta, sacode a poeira e não volta por cima. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e não volta por cima. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Levanta, sacode a poeira e não volta por cima. Eu conheço a queda, pra não me zanime, o que é que faz? Obrigada. Obrigada. Boa noite, meus queridos. E até a próxima. Eu disse em agradecimento a todos vocês, que a toda essa grande equipe, que tornou contínua essa realização. Esse é só o começo, hein? Muita coisa boa e levei pela frente. Hoje é uma pergunta que tudo isso que eu falei se realize. Vocês querem mais? Sim! Vocês querem mais? Sim! Ok. Ai, tarde do peito, quem irá entender o teu segredo? Que irá posar em teu destino, e depois morrer de teu amor. Ai, mas quem virá? Me pergunta toda hora, e a resposta é o silêncio, que atravessa a madrugada. É? Amém. Amém, meu novo amor. Amém. Que o sol raiou No jardim de estorgarim Tudo faz um ressentimento Que o tempo ansiado Se tem felicidade Agora comigo Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá 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 Ai, altinho do peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá posar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem irá Me pergunta toda hora E a resposta é um silêncio Que atravessa a madrugada Amém 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 Música 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 Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. A honra do seu, obrigada.